A folhinha da jurema que o vento vai levando A folhinha da jurema que o vento vai levando E vai levando e vai levando Com a boca acompanhando e vai levando e vai levando Com a boca acompanhando Aqui nessa região nós temos o Parque Nacional do Catimbal Em escavações lá no parque encontraram o esqueleto tem 6.600 anos Quer dizer, mais de 4.000 anos antes de Cristo já tinha gente morando aqui Qual a lição que a gente tira disso? Aqui tinha gente habitando essa região a esse tempo todo E isso significa que a região é boa, primeira coisa Segunda coisa, os nossos ancestrais aqui No período da colonização foram desvimados Está aí porque a gente não expandiu A gente não cresceu no sentido de entender o bioma Com profundidade Este lugar que estamos agora Foi o meu jardim de infância Sempre com essa harmonia já desde criança Mais de 30 anos se passaram E isso se repete O sítio arqueológico está do mesmo jeito que eu vi pela primeira vez Então a natureza é belíssima E aprender com os animais O homem tem muito isso Observar as abelhas Observar as formigas Ver que elas estão trabalhando em equipe Saber identificar a árvore frutífera Que é de consumo humano E a gente tinha medo de represália Tinha medo de morrer Fazia os rituais Pedir a força aos xamãs E descia para lá Sem ter arma Sem ter, não tinha nada Era com pau Com borduna E a força dos encantados A gente conseguiu Até os anos 70 Os capinavos se intitulavam como caboclo Essa expressão de ser caboclo Que nos foi imposta para negar nossa identidade E aí depois do movimento de reconhecimento étnico Começamos a nos intitular indígenas Aí a gente tem estrada de rodagem Precisa de uma reforma na estrada A gente tem que solicitar Eles têm que pedir permissão Mesmo tendo material para colocar Tem que ir lá pedir E a gente sempre manteve nosso lugar Nossas aldeias Nosso território Lembrar que o território Ele já é a memória viva do povo Isso é a memória viva do povo Tudo que há nele tem vida Vida dentro da espiritualidade Dos costumes, das crenças, das tradições De herança ancestral E coisas que vieram de fora Por viver na caatinga E viver da caatinga Pelo menos o que a gente puder fazer Na região da gente Para manter essa caatinga A gente vai manter E aí um dos cuidados maiores É não desmatar a caatinga Você quer botar sua roça Então seca aquele espaço ali Mas não derruba a caatinga Que nunca foi derrubada Faz sua roça Mas cuida bem da terra Porque a agroecologia Nasce exatamente Da experiência De nossos ancestrais E os conhecimentos todos Está exatamente Na ancestralidade É por isso Que os nossos indígenas São tão apegados Ao lugar deles Quem menos migra São os índios Porque eles se apegaram À terra Ao espaço físico Ali da aldeia E por isso eles preservam Porque ele é floresta A floresta é ele Uma das plantas mais sagradas Que tem para a gente É o oricuri Porque da raiz A folha Elas nos servem Porque a raiz é medicinal A palha para fazer o artesanato E para cobrir nossas casinhas Da amêndoa do coco A gente faz o óleo A gente faz cocada Doces diversos Tanto o doce em caldo Como o doce em corte Que é a cocada A gente faz a farinha A gente come ele em natura mesmo As pessoas quebram o coquinho Para vender Para já ter uma renda Vende um pouquinho na cidade Então É uma árvore muito sagrada Olha que potencialidade a gente tem Utilizando essas três cubas Plantar água Irrigar com o sol E comer caatinga Como é que nós vamos plantar água? É pegar semente Colocar no saquinho E depois levar para o campo Reflorestar A outra coisa É aprender a comer caatinga A caatinga está cheia de plantas Que poderia estar na nossa mesa Sem que a gente tivesse que estar cultivando Plantas que precisam de muita água Falta irrigar com o sol Porque além da energia Que a gente pode aproveitar Não só na forma de energia elétrica Mas utilizar esse sol aqui De outras formas Essa energia de outras formas Por exemplo Para aquecer água Para desidratar frutas Para tratar água Esse lugar é sagrado Inclusive nos rituais Quando vamos iniciar o ritual A gente damos viva Ao vento Damos viva Ao sol Damos viva A lua Damos viva A terra E aí entra Os mestres Que são Mestre Aroeira Mestre Jatobá Mestre Juremeiro Que são árvores Conhecidas nessa região da gente Também como sagrado Meus parentes Todos os meus ancestrais É daqui Eu sei que um dia Eu vou partir Mas que nem da terra Eu não vou sair Porque já tem até Meu canto lá Já Quando eu tombar Eu não vou nem querer Que nem a gente chama aqui De caixote Eu quero ir para a terra fria mesmo Capinaua é jurema Porque jurema É uma árvore Que você corta ela Você queima Ela fica queimada Só que na primeira trevoada Ela broia E quando ela nasce Os gaios dela É muito mais fortes Então o capinaua se define nisso Capinaua Para mim é minha fortaleza A jurema é minha madrinha Jesus é o nosso protetor Arranca, arranca a raiz Põe ser mestre e curador O que você conhece? É uma mudança Que você conhece? Eu vou ser mestre e curador É uma mudança Eu vou ser mestre e curador Quarta-feira Obrigado.